Olá, ouvinte e internauta! Hoje a gente começa a semana falando sobre as mudanças em normas do INSS que dão mais proteção aos segurados que precisam realizar perícia e andam preocupados com a ameaça dos benefícios serem suspensos. As medidas adotadas nesse período da pandemia do coronavírus suspendem, por exemplo, a prova de vida e a perícia presencial. Sobre esses assuntos que mexem com a vida de milhares de cearens, eu converso hoje com o professor Tiago Albuquerque, e especialista na área da Previdência Social, que sempre está conosco para responder a perguntas dos ouvintes e internautas no jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Professor Tiago, seja bem-vindo neste início de semana. São muitas mudanças para quem depende do INSS. Bom dia! Bom dia, Luziano! Bom dia, amigos e amigas ouvintes do Alerta Geral. Realmente o INSS tem alterado várias de suas normas, vários de seus procedimentos em razão da pandemia do coronavírus e da suspensão das perícias médicas. E aí fica aquela dúvida no cidadão brasileiro. Será que eu vou receber o meu benefício? E em até quanto tempo eu receberei este benefício? É para isso que nós estamos hoje aqui, para poder tentar sanar, dirimir, tirar algumas dúvidas da população. Professor Tiago, quem já tinha dado entrada no auxílio doença, tem a possibilidade de inclusão do atestado no meu INSS? Bom, Luziano, realmente essa questão é interessante. Uma das normativas que veio em razão de uma alteração legal é de que o INSS pode antecipar esse auxílio doença. Antecipar de que forma? Ele pode simplesmente começar a pagar o auxílio doença sem realizar a perícia médica. Antecipar é isso, é não realizar a perícia médica agora, já concedendo o benefício. Essa perícia ficará para depois. Então, realmente, há essa possibilidade agora. E a pergunta é, e para quem já tinha pedido antes dessa alteração legislativa, ele pode anexar também esse atestado? Bom, gente, o INSS tem que criar, na verdade, uma exigência, uma tarefa, para que você apresente até dia 17. Ou seja, é um ato que vai vir do INSS, tá bom? Mas se até o dia 17 de abril o INSS não exigir, não abrir essa tarefa, não pedir para você esse atestado, para você que já tinha requerido antes, aí, a partir do dia 20 de abril, você mesmo pode anexar esse atestado aí no sistema do meu INSS. Outra dúvida que chega por aqui. Será realizada a exigência para a juntada do atestado para quem já tem perícia agendada? Como funciona essa sistemática aqui? Olha, Luzino, quando a gente tem uma alteração na lei, vem muito essa dúvida aí sobre a aplicação dessa lei no tempo. Ou seja, essa lei se aplica também retroativamente? Não é que ela se aplique retroativamente, mas o INSS disse que quem já estava com o pedido de benefício, com o requerimento do benefício, ele também vai ser afetado por ela, no sentido que ele também pode mandar apenas o atestado, não precisa realizar a perícia médica, tá bom? Porque o ato pericial seria do dentro desse momento em que a lei já estava alterada, então ele não vai precisar realizar, ele também vai poder antecipar. Como o INSS também deve emitir uma exigência, uma tarefa pedindo para ele anexar até o dia 17 de abril, se a partir do dia 17 ele não for receber, não receber esse pedido do INSS, a partir do dia 20 de abril ele mesmo pode fazer essa juntada aí no meu INSS. Bom, Luziano, pode ter gente que tenha requerido o benefício, ou pode ter gente que ainda vai requerer agora, mas ele não quer juntar o atestado médico lá no site do meu INSS.gov.br, porque ele acha que se ele fizer isso o atestado não vai ser suficiente para o médico, ele precisaria apresentar exames complementares que não podem ser anexados também, ele acha que precisa estar olho a olho com o médico para poder explicar a doença dele, né? A gente já faz logo um alerta que nem sempre isso é necessário, é bom que você tente já somente com o atestado, se você está precisando do auxílio-doença. Mas caso você seja uma pessoa dessas que não quer apenas anexar o atestado, enviar para o INSS, gostaria da perícia presencial, você vai ter que agendar essa perícia presencial através do site do meu INSS.gov.br, ou então pelo telefone da Previdência, o 135. E aí vai ser agendado, mas vai ser agendado apenas para quando? Para o momento em que voltarem as perícias médicas, porque o INSS já editou um ato suspendendo essas perícias, então agora não está sendo realizada perícia presencial. Professor Tiago, como fica a situação dos segurados da Previdência Social, que já estavam recebendo benefício e queriam pedir a prorrogação desse auxílio? Olha, Luziano, pode ter também gente aí que já estava recebendo o auxílio-doença, já estava recebendo aquela prestação do INSS, e ele ia pedir uma perícia agora de prorrogação, o que se chama também no INSS de PP, pedido de prorrogação. O que acontece com essas pessoas aí? Se eles não podem realizar a perícia, como é que eles vão pedir essa prorrogação do benefício? Olha gente, o INSS editou uma norma dizendo que as pessoas que tivessem um pedido de prorrogação com data de perícia entre 12 de março de 2020 até 30, até antes de 30 de maio de 2020, vão ser prorrogados automaticamente e gerado crédito, ou seja, repassado aquele valor para aquelas pessoas, tá bom? Então, os benefícios que estavam cessados, né, e ele não foi requerido essa prorrogação, o INSS não vai pagar, porque se a pessoa não pediu a prorrogação, é porque ela entendeu que realmente não tinha mais incapacidade que gerasse direito ao benefício. Essa regra vale também para os segurados especiais, para os trabalhadores rurais, por exemplo? Ou seja, muda alguma coisa para quem mora no campo, para os agricultores? Não, Luziano, não muda nada. Eles têm direito também a fazer o pedido de auxílio-doença com antecipação, ou seja, sem a realização da perícia médica nesse momento. Basta requerer o benefício, anexar o atestado no meu INSS.gov.br, e aí vai poder também ter a antecipação desse auxílio-doença de um salário mínimo. Professor Tiago Albuquerque, outro questionamento. Quem recebe mais de um salário mínimo? Ficará limitado a esse valor? Não vai receber essa diferença? Bom, Luziano, essas pessoas que tiveram antecipação de salário mínimo, elas vão ter que passar por uma perícia a posteriori, posteriormente, tá bom? E aí, no momento da realização da perícia, a gente vai ver se essa pessoa realmente tinha direito ao auxílio-doença, ou se ela tem que ser convertida numa aposentadoria por invalidez. Hoje, o auxílio-doença é chamado de benefício por incapacidade temporária, e aposentadoria por invalidez de benefício por incapacidade permanente, ok? Se o INSS entender que realmente essa pessoa estava doente, aí vai pagar a diferença, deve ser através de um chamado CP, de um complemento positivo. Se esse benefício de auxílio-doença for mantido, ele vai ser paga a diferença na manutenção do benefício, e se for convertido num benefício de incapacidade permanente, esse encontro de contas também vai ser realizado. Ou seja, se a pessoa tinha direito a mais de um salário mínimo, ela vai ter direito a receber a diferença do que excede o salário mínimo e não foi pago durante esse período de antecipação. E outra dúvida que sempre surge entre os segurados da Previdência Social. Professor Tiago Albuquerque, no caso do requerimento de auxílio-doença, o segurado pode primeiro fazer o requerimento e apenas depois juntar o atestado, é possível? Olha, Luziano, a instrução do INSS, nas suas portarias, nos seus memorandos, é de que o atestado seja anexado no momento do requerimento, tá bom? A quem que é permitido anexar só depois do requerimento? Aquelas pessoas que já estavam com auxílio-doença agendado. Mas, se for agora nesse período em que está valendo essa normatização do INSS, eu tenho que fazer o requerimento instruído, logo já anexado esse atestado médico, sob pena de ser indeferido, ou seja, sob pena de ser negado. Os casos que hoje estão pendentes de informação do médico particular, chamado CIMA, poderão solicitar auxílio-doença com o atestado? Bom, essa é uma pergunta muito interessante, porque nem todo mundo conhece essa sigla aí, né, que a gente, que você fez a pergunta, que é a CIMA, né, que são as informações complementares. Se o médico do INSS entender que aquela sua documentação médica, ela não está completa, ele pode fazer essa exigência do CIMA, ele pode pedir ao seu médico particular que mande mais algum documento que está faltando ali para ele avaliar a incapacidade para aquele momento ou não. E a resposta é que esses requerimentos com CIMA, né, requerimento anterior a esse período de antecipação, vai ter prosseguimento, né, no atendimento presencial, se a antecipação não for concedida, ok? Então, ele pede o benefício, se a antecipação do auxílio-doença não for concedida, aí pode ter, sim, um atendimento presencial para receber esses exames complementares e para tirar alguma dúvida ali que foi sanada. Professor Tiago, quero agradecer a sua presença aqui no Jornal Alerta Geral com tantas informações e esclarecimentos úteis para os segurados da Previdência Social. A você, Tiago, um bom início de semana e lembrar, o meu convite está reafirmado. Sábado, aqui no Jornal Alerta Geral especial sobre os caminhos da aposentadoria, com você, ao meu lado, respondendo a dezenas e dezenas de mensagens de todo o Brasil encaminhadas para o nosso WhatsApp 085-99273-4353 sobre a área da Previdência Social. A você, professor Tiago, um grande abraço, um bom início de semana. Obrigado.